Vindo meus amigos ao nosso canal Piscina Limpa, o seu intercâmbio entre o piscineiro e o dono de piscina No vídeo de hoje gente, olha só Vindo aqui né, nessa Nessa fazenda né, pra prestar o serviço E o que aconteceu gente, olha só, o carro tá atolado gente, eu atolei o carro Tentei de todas as formas pra poder desatolar Mas não consegui gente, não consegui desatolar, tá vendo, a roda O bar entrou bastante na frente né E vida de piscineiro que segue gente, como é que eu faço né Como é que eu faço num lugar distante desse Ainda bem que eu consegui um lugarzinho aqui que deu um pouco de área né E consegui comunicar com o cliente, o cliente conhece um rapaz que vai vir fazer Pra desatolar esse carro gente Aí vai cobrar 120 reais É brabo né gente Mas menino de sorte ainda Que imagina só Se fosse pra pessoa vir de bom despacho, da cidade mesmo pra cá né gente Vai cobrar no mínimo uns 300, quase 100 pontos Então 120 já é lucro gente Ele vindo aqui desatolando já é lucro demais Entendeu, tá vendo É vida de piscineiro, eu vou embora pra casa gente Vou embora pra casa porque não tem jeito de trabalhar Choveu a noite toda bem grosso mesmo sabe E Encheu de terra gente, encheu de terra, encheu de água Lama né Então tá intransitável gente Vou pegar, vou embora né Deus abençoe que eu consigo chegar na estrada principal ali Porque na principal tá boa gente Mas essas estradas aqui que liga as fazendas, as chacras Tá bem Garrado Bem, bem garrado Beleza gente, olha só Mas vai dar certo né Se Deus quiser A gente não pode desesperar né E serviço de piscineiro é esse aí gente Por isso que eu tô mostrando aqui no canal o dia a dia Como é que é a vida do piscineiro Pra você que Pensa em ser Talvez você até mude de ideia né Porque é um serviço complicado Beleza A gente tá aí porque precisa mesmo É verdade É complicado Não é fácil não Tá É muito complicado trabalhar Mas a gente presta o melhor serviço né E tenta fazer o melhor trabalho pra Para o cliente ficar satisfeito Beleza Então é isso aí gente Um abraço pra vocês